E, merevi, eu tô aqui pra fazer a parte 2 daquele vídeo que eu comprei na Shopping pela primeira vez Naquele vídeo eu mostrei as compras que tinham chegado, que era tudo que eu tinha comprado aqui no Brasil Agora chegou todos os produtos internacionais que eu tinha comprado Tem uns 11 produtos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, vou abrir com vocês e vou estar mostrando Então não preciso nem falar pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, se inscreva no canal Porque é de graça, vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like no vídeo aí que você me dá aquela moral, você não sabe como que ajuda Só pra vocês verem, tem 11 produtos aqui, tem coisa aqui que vai ser muito útil pra mim, muito útil mesmo Bora começar abrindo, vambora Já escolhi o primeiro pacote, tá aqui na minha mão, bora abrir Se liga no pacotinho, isso daqui nada mais é, se liga, vou até aproximar a câmera Quem conhece, conhece, se liga só Aí é isso aqui, isso daqui, coloca no dente, já viu? Pessoal que tem aquele, sei lá, um dente assim, meio que de ouro Depois eu vou ver como é que funciona Aí também vem essa pinçazinha aqui também, ó E também tem um tutorial Eu nem sei como que funciona, eu coloquei no carrinho por colocar, ó Mas depois eu vou ver e talvez até faça o vídeo E o valor desse negócio vai estar aparecendo aí na tela Já escolhi aqui o outro pacote pra gente estar abrindo Vambora Calma aí, vamos abrir isso aqui Cuidado também pra não rasgar Que eu acho que já até sei o que aqui Isso daqui é uma camisa, vou até colocar Se liga só, ficou direitinho, cara, ó Direitinho, perfeito Desse exato tamanho que eu gosto É G, eu comprei G E gostei, ficou bem Fiquei bonito, fiquei bonito E o valor dessa camisa vai estar aparecendo aí no vídeo Bora para o próximo produto O próximo produto é esse daqui Vamos abrir Isso daqui é uma case para AirPod Ó Tirar até daqui pra ver Que eu comprei pra minha namorada Da Minnie Estão podendo acompanhar Deixa eu dar um zoomzinho Estão podendo ver aí no vídeo Vem até tipo um chaveirozinho Vou até colocar no meu AirPod Pra você ver mais ou menos como fica Mas não vai ser eu que vou usar Não vai ser eu E no AirPod ficou assim, ó Estão podendo ver aí, ó Pan Protege bem, cara Falar pra vocês Isso daqui protege bem Até porque o AirPod Ele é bem branquinho Aí com uma case fica bem, né Pan Mas isso daqui é feminino Eu comprei também uma case pra mim Vocês vão ver a case que eu comprei E o valor dessa case pra AirPod Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês E agora vamos abrir isso daqui Se liga só Ó Pan Ah, Davi, o que que é isso? Se liga Nada mais é que uma pulseira Pulseira Lembra aquele cordão que eu comprei no vídeo passado? Então Tem a pulseira também A pulseira chegou já Apesar que essa pulseira Acredito que não vai me servir Isso aqui parece ser feito de lata, sabe? Olha Parece aquelas tampinhas de latinha Parece, cara Parece, ó Sei lá Não gostei muito não Não gostei muito não Até porque eu acho que também nem me serve também, ó Nem dá no meu pulso Olha o tamanho do pulso Até dá, mas vai ficar muito justo Então podendo ver aí no vídeo Curtiu, não? Tem alguns produtos vendidos na shop Que na foto parece uma coisa Quando chega na sua casa É outra bem diferente Então tem que tomar cuidado E o valor dessa pulseira Vai estar aparecendo aí no vídeo pra vocês Já peguei outro pacote aqui E vambora abrir Confesso que eu tava guardando isso daqui já tinha um tempo Se liga É uma bolsa da Nike Bolsa da Nike Você pode andar com ela assim Pã e pã Aí você pode colocar ela assim também, ó Depois eu tenho que até ajustar, né? Que tá meio curto Depois eu ajusto Só dá pra carregar também aqui o celular Talvez uma carteira Dependendo do tamanho do celular Porque é um pouco pequena Mas eu gostei E lembrando que no Rio de Janeiro Tem que tomar muito cuidado De andar com um troço desse aqui Ó Tem três símbolos Dependendo da onde que você for entrar Tem esse negócio de três, de dois E tá ligado como é que é, né? Tem até um fecho aqui também, ó Pã Fechozinho Vamos ver se vem um dinheiro aqui dentro Já pensou? Tem quanto? Tem dois bolsos, ó Se liga Tem esse bolso aqui do lado de fora E tem esse bolso principal aqui Gostei, gostei E até que a qualidade da bolsa é boa O valor vai estar aparecendo aí no vídeo pra vocês Já estou com outro pacote aqui em mãos E bora abrir Opa, 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 opa Isso daqui é uma capinha que eu comprei pro meu iPhone 11 Se liga Capinha interessante, né? Gostei dessa capinha E capinha pra celular Nesses sites chineses aí Cara, é barato Até que é barato Uma capinha dessa aqui assim, ó Com essa qualidade Aqui onde eu moro Não ia sair por menos de 50, 60 reais Gostei da capinha Vou até colocar no meu celular, se liga Pra vocês verem Uma capinha simples dessa daqui Foi, se eu não me engano 20 ou 30 reais Eu comprei aqui na minha cidade Aqui a gente mete a mão E se liga como que ficou No celular Pode até botar a mão aqui assim, ó Bota o dedo, pan Vamos deixar cair E isso daqui também eu gostei Tem coisa que vale muito a pena comprar E o valor dessa capinha Vou deixar aparecendo aí na tela Já estou com outro pacote E bora tá abrindo No caso, também a outra capinha De celular E essa daqui É pro Xiaomi Redmi Note 8 Isso aqui é pra minha namorada Mickey Mouse Cara, qualidade boa Dá também pra você colocar, ó Vida aqui assim A mão, pan Uma segurança a mais Ainda mais pra minha namorada Que é um pouco desastrada Vive deixando o celular cair E o valor dessa capinha Tá aparecendo aí na tela Já vou passar pra essa caixa aqui Então, ó Vambora abrir Isso daqui, claro que A maioria das pessoas já sabe o que é Calma aí É um tênis, é um tênis Eu fiz vídeo de dois tênis No outro vídeo passado O tênis que eu comprei pra minha mãe Minha mãe gostou muito Gostou demais Aquele outro tênis vermelho Que eu comprei da Nike Eu não curti muito Não curti Porque aquele outro Parecia ser desconfortável Esse daqui Parece ser bem mais confortável Muito mais confortável E o estilo desse tênis aqui Até que eu achei mais bonito Do que o outro também É também porque eu gosto De tênis preto também, sabe? Esse daqui parece ser Bem mais confortável Então, podendo acompanhar Aí no vídeo Show de bola Embaixo, ó Particularmente eu gosto De usar tênis original Não gosto de usar tênis Falsificado não Porque ao longo do tempo Pode dar problema de coluna Coisa e tal E o valor desse tênis Vai estar aparecendo Aí na tela Já peguei outro pacote E tá acabando Então vambora Vamos abrir Chegou também Chegou também Outra bolsa Parecida com aquela outra Só que a outra É azul Essa daqui é preta Que eu também, né? Pã, no estilo Comprei porque às vezes Eu quero sair E quero colocar só o celular A carteira E essa bolsa Supre bem Tem um bolso na parte da frente E o principal Estão podendo acompanhar aí O tecido da bolsa é bom Eu gostei Gostei mesmo Estão podendo acompanhar E o valor da bolsa Vai estar aparecendo Aí na tela Se liga Mais um pacote Bora abrir E caramba Um pacote Veio Outros pacotes aqui, ó Calma aí que eu vou ver O que que é Olha que beleza Olha que show de bola Se liga nesse fone Deixa eu dar um zoomzinho Pra vocês verem melhor, né? Estão podendo acompanhar o fone Parece muito os Airpods Não parece? Até a caixa, cara É igual do meu Airpods Original Até a caixa, ó Só que Esse fone aqui É uma réplica E as pessoas que tem As pessoas falam que realmente A qualidade é muito boa Pelo valor A qualidade é excelente E além disso Eles mandaram até Uma capinha pro fone, cara De silicone Ó Os caras são bons, hein? Vem até manual também, ó Se liga E o pior é que vem embalado Igual o original, cara E o engraçado é que o original Eu comprei por R$1.200,00 mais ou menos E não vem capinha Não vem nada Ó Até a luzinha, pô Só que a luz é aqui, né? Esse aqui é aqui A do Airpods é em cima Até o carregador também É de iPhone Até o barulho Quando coloca É mesmo de iPhone Só pra falar se realmente é bom Vou ter que até Conectar meu celular aqui Calma aí Infelizmente Vamos colocar o celular aqui Porque gostei Vamos ver Vamos ver se realmente é bom, né? Apareceu aqui escrito Airpods Conectou O barulho de conectado Não é igual o original não, né? Mas vamos ver se a qualidade é boa Vou até colocar numa música aqui Depois eu vou fazer vídeo também Desse fone separado Sinceramente Esse fone aqui Foi super barato Super barato Mas foi muito barato Muito barato mesmo E o engraçado é que a qualidade do fone é boa, cara Qualidade do fone muito boa E sabe qual é o mais engraçado ainda? É igual os Airpods originais Se você abrir a caixinha Perto do iPhone Ele mostra, sabe? A porcentagem dos fones Da bateria Mostra Cara Show de bola Gostei Gostei Eu vou fazer um vídeo melhor Mostrando esses Airpods Porque realmente Olha Eu curti Me surpreendi Eu pensei que o negócio era ruim Mas eu acho que o único ponto negativo dele Pode ser a bateria Depois eu vou fazer um vídeo falando E o valor desses Airpods Vai estar aparecendo aí na tela É esse valor mesmo Esse valor Barato, cara Muito barato Pela qualidade é muito barato Muito barato mesmo Ó Tem mais coisa aqui que veio Naquele pacote que eu mostrei agora Ah Se liga só Isso daqui eu comprei pra minha GoPro É uma capinha Aí tem até a proteção também da lente Olha que maneiro Show de bola Curti Vou até colocar na GoPro também pra vocês verem Ó Curti, gostei E tem até a alcinha também depois Que depois eu vou estar colocando Pra tapar Aí é só segurar Na alça E o valor vai estar aparecendo aí na tela pra vocês Por último nesse pacote aqui Veio isso aqui, ó Lembra que eu falei Que eu comprei Capinha também pro meu Airpods Aqui é capinha Pro meu Airpods E veio até também, ó Se liga Maneiro Gostei Curti E também veio até um sapato, ó Um sapatinho Um Jordan Seria isso aqui? Um Jordan E lembrando Que um negócio desse aqui na internet No Instagram Eu vi gente vendendo por R$80, R$50 Eu paguei super barato Nisso aqui também Vou deixar o valor que eu paguei Nessa casezinha Pra Airpods Aí na tela pra vocês Eu tinha falado que ia acabar Mas tá demorando pra acabar Tem mais esse pacotezinho aqui também Ó Deixa eu abrir Se liga só Isso daqui também eu comprei Esse daqui é um fone Fone de ouvido Comprei pra ver se realmente também Esse fonezinho aqui é bom Tinha muita gente falando bem dele Ele só vem o fone E o carregador Carregador aqui, ó De iPhone, ó Porque esse fone também aqui é barato Futuramente eu vou fazer vídeo desse fone Vou nem testar Porque eu acho que tá descarregado E o valor desse fone Vai tá aparecendo aí na tela Agora pra finalizar o vídeo Tô com isso daqui Vamos abrir Que você vai ver o que que é Então podendo ver aqui Isso daqui É um kit de pesca São várias iscas artificiais O pessoal que gosta de uma pescaria Vou tá colocando ali na mesa Pra vocês verem melhor No total São 20 iscas artificiais Tem de várias cores Igual vocês tão podendo ver Tem isca aqui Que é super caro A unidade No mercado livre Então eu achei que vale Super a pena Tão podendo ver aí Bem bacana, né? Bem bacana E especial Eu gostei bastante dessa aqui, ó Olha a cor dessa aqui E essa daqui eu também gostei Olha Então podendo acompanhar aí no vídeo Só pra quem gosta de pescar, né? Deixa aí nos comentários Quem gosta de pescar aí E fala aí se vocês conhecem Essas iscas aqui Que eu achei que valeu super a pena E o valor dessas iscas artificiais Vai tá aparecendo aí na tela Eu tava sentindo falta de algumas coisas Aí eu fui procurar Tava ali atrás Ainda tem mais Três pacotezinhos aqui Pra gente abrir Agora só tem esses três mesmo Começar por esse daqui Olha Comprei Esse adesivo aqui O adesivo tava muito barato Muito barato mesmo Pra colocar no cartão de crédito Adesivozinho Que os outros falam Ih, cartão black Cartão black nada Cartão black nada Mas tem gente que acha que é black mesmo Tá ligado? Se ligar eu sou Maneiro, maneiro O valor disso aqui vai tá aparecendo Aí no vídeo pra vocês E eu já mostrei aqui no canal Como ter um cartão black Cê não pode Então assista aí Agora bora abrir isso aqui Isso daqui, ó São pra colocar No celular Comprei três Sabe? Aí você coloca Atrás da capinha do seu celular Aí Só você segurar assim, ó Exemplo, ó Aí você segura seu celular assim Tá ligado? Só colocar atrás da capinha Pô, interessante, né? Eu achei interessante E o valor disso daí Vai tá aparecendo Aí na tela pra vocês E bora para o nosso Último pacote agora Agora é o último mesmo Deixa eu abrir aqui Ah Davi, o que que é isso aí Davi, o que que é isso? Isso daqui é uma case pro meu vape Vou colocar nele E se liga só Uma case para o vapezinho Pan, ó Gostei, hein? Pan Dá uma segurança a mais aí No vape Dá mais pra gente desastrada Então podendo acompanhar Capinha bem simplesinha também, né? Bem simplesinha mesmo E o valor dessa case Vai tá aparecendo Aí na tela Então basicamente foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra quem assistiu Quem gostar Deixa muito like Comenta aqui embaixo Produtos que vocês querem ver Beleza? Que eu posso tá comprando aí Dependendo também do produto Eu não sou milionário Sabe como é que é? Mas aí deixa o like Comenta E muito obrigado Até a próxima E futuramente Eu vou trazer mais vídeos Valeu Tchau